Tô chorando amanhã, vou sorrir de se eu tenho certeza Levo comigo a minha fé em Deus e vou bater de frente com o problema Vou alcançar os meus sonhos, vou dar risada dos bicos E vou brotar na favela com a nave zera no neutro tira I won't deny it, I'm a straight rider You don't wanna fuck with me Got the police busting at me But you can't do nothing to ask you Let's get ready to do Amigão Até que enfim chegou Encosta aí Olha esse cara Olha o trânsito que ele tá causando Coloca aqui Isso aqui não é um carro, é um caminhão Acho que o problema é você Não, os cara me trollou Trollar de caralho Dá um rézão ali Tem algo aí, não dá pra ver não Pode ver, pode ver Tá suave, tá suave Sai da frente do caminhão Oxe, gordão, tá com o olho roxo, tio? Não é nada Calma aí, calma aí Não é nada Tá não, tá Aí, eu vou jogar aqui na calçada Tem só a câmera, tá sujo aí Então Caminhão tá na mão, hein, tio? Vamos lá buscar esses bods aí, mano Vamos lá Mano, já tô até imaginando essas motas aí, mano Meu Deus do céu Aqui tem um bod aqui no fundo já Não, isso aí é sucata, velho Tem que botar fogo A outra não tá aqui não A outra não tá na mecânica Essa sucata Vocês nem viram o Xerrão, né? Ô, mas aí Só tem um banco pro passageiro Quero ver quem vai na lá Ah, eu vou aqui Ih, mano Abre esse bagulho aí Pera aí, deixa eu apertar aqui Ixi, mano Vem aí, vem aí Você abriu lá, mano Ô, vai devagar, mano Vai devagar Abriu aí, viado Abriu, pode fechar, pode fechar Mano, cai Você consegue explicar Nós, né, Kaique Tá dando pra ouvir nós aí? Dá, dá Tô aqui pertinho, viado Cê, ô, vai devagar, mano Esse cara vai ficar sufocado lá, viado Morre esse novo Ô, abre, mano, mano Ah, não Ô, vai devagar, porra Nossa, mano É, cara Nossa, o outro tá caindo lá atrás, já Mano Joga o caminhão pro lado pro outro Fecha aí, mano Pera aí, pera aí Oxi Nossa, o outro tá ali Nossa, porra Oxi Nossa, porra, mano Isso, ó Vai Tá de boa aí, Kaique? Ô, mas e as motos lá, mano Que moto que vai ter lá, mano? Tá de boa aí? Tá de boa, filho Então Mano Mano, ia falar uma coisa que você já que deu um branco, parque As motos, né, das motos É, das motos, tio O Kaique perguntou aí que moto que ia ter lá Pegou uma espada de moto velha lá Vocês mandou uma mensagem pro LB, mano? Mandei Mandei Chegou uma C Chegou uma remessa de lixo lá, foi? Nossa, o moto velho que não deve nem andar Ó, o bagulho aqui tá aberto, mano Tá aberto aí? Tá um pouco Kaique, fechou agora Fechou? Ixi, abriu, fechou Aí, aí E agora? Abril Fecha, fecha Aí, aí Tanto bobo Vai ser É, parece um avião Ô, esse trânsito aqui, mano Ah, não sei não Eu não tô vendo é nada, mano Não tô vendo é nada, mano O Kaique não tá vendo é nada Não tô vendo é nada, mano Pra pelas brechas Você tá vendo só aí atrás, né Você tem as brechinhas na porta Só, só, só aqui, só Ô, vai devagar, mano Pelo amor de Deus Tem, ô, não tem um lugar pra sentar aqui, mano Meu Deus, mano Tá tendo caminhão demais, mano Ah, sabe o que eu vou fazer? Isso aqui, ó Jovem o caminhão pro lado pro outro, hein Não Cuidado Não Já é, João Calma aí, vou pegar a rodovia aqui Nós metemos em marcha É, deixa Ô, deixa a rodoviária parar Nós perguntar o que que tem atrás O que que é aí atrás Vou logo falar que fui sequestrado Vocês vão se foder É, mano Aí você me manda Ainda vai pra cadeia Você vai ver Segura aí, cara Nossa, tio Deixa eu segurar aqui, porra Aí, gordão Nossa senhora, mano Meu Deus Tô gostando mal lá atrás Mano Ô, mas aí Vocês querem pegar de preferência o que? 150, 160 Tem no motor, tá bom Tem no motor Pra me tacar fogo depois, tá bom De preferência verde Pra mim depois jogar no mato Ó, ia, ó Então vamos aí, vamos aí Vamos aí Meter marcha pra lá, mano Ô, tá maior trânsito chato Na cidade de hoje, hein, tio Ô, mano Tô vendo tudo aí, mano É, mano A gente tá conversando Se tá vendo é nada Tem tipo uma janelinha aqui, né Aquele ovinóis, ô, gordão É, aqui embaixo Que seio Puxou o gol algum Puxou o zeto Ô, mano Gostei desse gol aí, mano Ó Que cor que é o gol, então? Verde, mano Você acabou de falar? Ai, caralho É, tá Abriu aqui de novo, cuzão Ixi, mano Calma aí que eu vou parar ali na frente Parar ali, nossa Calma aí, dá pra trocar de faixa aí, gordão Daí, tá suave Fechou, fechou Pode meter mais Fechou aí? Fechou, fechou Eu ia parar aqui pra ver, mano Fechou, agora tá tranquilo Tá tranquilo Ô, mano, tá de boa aí Ê, mano Calma aí que eu tô passando mal Minha barriga tá doendo, mano Tá tonto não, parceiro Eu vou ir aqui atrás que você agora Nossa, mano Ê, duro Oxe, o cara tá caindo, mano Tá tonto, cara Ô, lógico que você vem a milhão, mano Vou fechar a porta e vou ir atrás com ele aí Pera aí Vai, vamos aí, vamos aí, tio Ô, tá chegando, né, mano Já tá chegando, mano Tem mais uma hora de viagem, hein Pelo amor de Deus Pelo amor Ô, uma hora, você é louco? É nada, é ali na frente Uma hora E aí, gordão Nossa, mano Ô É, cês maluco Cês tão me ouvindo aí? Tamo Pode fechar? Pode, pode Fechou, fechou Nossa, barrigudo Segura aí, que é uma arrancada Vou trovar esses caras, mano Ih, eu tô ouvindo aqui, ô vagabundo Vai, cê vai se fudendo Ô, uma quebra de asa aí Aê, caralho Corte seu carro de puta, porra Bora, caralho Vai tombar essa porra, mano Nossa, mano Calma aí que a gente tá chegando Calma aí que a gente já tá chegando É, vou abrir essa porra Ô, cê pare de bater aí Tá dando murro no bagulho aí, mano Ô, tá chegando não, tio O cara dando soco Eu tô só ouvindo o barulho das latas Tum, tum, tum Para, mano Toma Para, para, mano Nossa Pera aí, mano Calma aí, mano Ah, mano, e aí, gordão Ô, vou voltar Vou pedir um Uber pra voltar, mano Aí, chegamos, chegamos Não, já abre, 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 por favor Calma aí que eu tenho que estacionar o caminhão, né Abre essa porra Puxa, hein Eita, peste Ô, mano Tá trabalhando bem aqui com o maquinário Nossa Pera aí, mano Ô, faz o seguinte Desce aí, vai ajudando a estacionar aí, mano Ufa, ufa Desce aí, desce aí Caralho, vai, vai Pera aí Pode fechar? Pode, pode Pera aí Nossa Nossa Ai, ai Ai, louco, cara Pode dar ré aí Pode, pode Vai reto Vai virando um pouco, virando um pouco Vai esquerda, vai esquerda um pouco Aí, vem reto, reto, reto Reto Olha o carro aí Só vai reto, só Só reto, já reto Pode vir, pode vir E aí, Ariel Tá bom, tá bom Pode abrir a tela Ô, viado Você não sabe quando nós veio, mano Como é que vocês vieram? O negócio é que eu vim, né? Ô, avisa o pessoal aqui do trânsito aqui, mano E aí, Ariel Do canal E aí Passa aí, tiozão Deixa esses caras aí, mano Vai tio, abre a porta aí Ô, abre a tampa É putz, ficou encostado Desce um pouco o caminhão Vai um pouco da frente aí Nossa Caralho, esses é jagun Vão um pouco pra frente lá Vai lá E aí, viu o sucatão ali? Cadê? Não Vamos olhar aqui Ah Ô, esse aí é o parceiro aí Que tá trampando aí Quem é esse docente? E aí, mano Beleza? Tá bom, aí tá bom Já abriu aí já? Não Não, aperta pra abrir aí Eu acho que conheço vocês, rapaz E aí? Não foi pra Sinedine Que vendeu o motor, rapaz? Acho que foi pra ele Não sei não, mano Não tava E aí, rapaz E aí, ó, Clem Beleza, mano E aí, mano Beleza? Tá porra Você acredita que eu não montei aquele motor na moto ainda? Tá parado lá em casa, mano Ô, rapaz Mota lá, pô Quero ver aquilo lá montado lá, rapaz E aí, Pagarek E aí, ali, Lori Ô, Deus, que as motos ali andam? Ô, esse machado aí, mano Ah, eu fui ali buscar umas madeiras ali Fazer um fogalém ali depois É o seguinte, o Gordão perguntou se as motos andam, mano Ele tava achando que tem um pedal ali, ó Ah, não Ô, esse aí me adizinho aqui Eu gostei, hein? Você tava me tirando, parça Boa, gostei dessa fã aqui, hein? A fã é minha Eu peguei essa fã aí pra mim Tá com o motor no que isso aqui, né? Motor de varetada, viado Ah, não, mano Tem de 25 Ó, Ariel E aquele ditado lá, mano Corsel de... Corsel Ô, e aquele ditado da Corsel Como é que é? Corsel é carro de p*** Ô, pode tirar a ML aqui, cuzão Ó, pegar, pode pegar de você, né? Ô, ali, meu, eu falei pra você que era mais velha Eferrujado que eu falei pra você lá, não Só o resto Ó, você que você é 120 aqui, ó Ô, freio da frente é luxo, né, mano? Pra quê? Falei da frente é um carinho Deixa eu ver, deixa eu ver Que ideia, você viu o sucatão? Ó, do Candela Deixa eu ver, peraí Eita porra Ota Cadê, cadê, que sucatão? O caminhão que passou aí na hora que você estava Ah, vi, vi, vi O sucatão aquele ali, pra buscar carro grande Então Oxe, adensivo do Canidia, mano Cadê? Aqui Deixa eu ver Ah, não, mano Olha onde que é a chave, mano Olha onde que é a chave Esse cara tá em todas as dimensões, mano O Canidia é um monstro, cara Vai, vamos acertar os bagunhos aqui Ô, vai lá, vamos acertar Vamos lá, vamos acertar Essa aqui é a minha Ei, Ariel, vende fiado, mano Fiado, fiado só na cadeia, fiado Ai, Kaique, senta aí no banco aí, espera a sua vez dentro do sofá Ah, aqui, não vou esperar nada não, vou ser o primeiro, filho Bom, são quantas motos? Três Três, né? Três Demorou, vamos fechar aqui em 4 mil reais Eita, 4 mil reais Oxe, não tá legal, não? Oxe A minha é 400 reais, fi, a minha Você é louco, Ariel? Ih, tem tudo nota Nota e placa Mas eu não quero nota nem placa Demorou então, eu vou fazer um esqueminha aqui O PH falou pra você reservar uma pra ele na próxima remessa também Então, tá pra chegar mais um pouquinho, mano Eu vou guardar uma pra ele que eu peguei uma agora também Ó, Ariel, faz um desconto aí, mano Calma aí, eu vou dar uma bugada aqui no sistema Deixa eu ver, deixa eu ver esses carros que tem aqui, mano Aí, aí, fechou três motos mil reais, tá só aí, mano? Ô, tá bom, tá bom Três motos por mil? Três motos por mil, como? Aí, eu dou cem reais, os caras pagam o resto, tá aí? Nossa, o cara é pilantra, você viu o tamanho da casa que o cara tá morando agora? Ah, tô morando com meus coroas, tô morando com meus coroas agora Não, tô morando com meus coroas agora, Ariel Tá bom então, mil real, nós vamos rachar entre nós três aqui, tio É, eu pago cem Faz o seguinte, leva a moto e depois vocês acertam comigo É, nunca mais eu pago, valeu, hein Ah, é filha da puta, você manda sem moto Abre lá, abre lá o... Demorou, eu vou arrumar o caminho aqui, vocês posicionam as motos aí, pera aí Ó a minha, pelo menos fui um mega Ó a canela cica, ó Ô, pera aí, ó, pede um Uber aí pra mim, mano Ô, cadê o cachorro, ô, pera aí que fechou, mano O cara subiu o porta-malas aqui Ó o clínico vai pedir um Uber lá, pode deixar Pode passar Demorou, demorou, demorou Ó o canelão, Kiko Ó a linha, tá berrando Aê, Ariel, acelera essa minha aí pra ver Ô, louco, olha aí, ó Tá boa, tá berrando Vai abrir o negócio lá, não, mano As novas sagas dos nossos canais Ah, não Peguei aquela linha, aquela linha é nova Cadê? Ação 160, olha lá, montada Ô, louco, vai jogar conta Muito nova, muito nova E esse guidão? Ó, pra quem chegou aí Paraíba Cadê? Quem chegou? Ó o Xerão também, Leilão Vixi Paraíba, isso aí é paraíba, hein Do Pernambuco E aí, que dói E a traseira? Traseira é luxo Ô, você anda de Celta, mano Você tem que apanhar Vambora, vambora, colocar as motos Demorou, vamos lá pôr as motos lá Vamos, vamos, vamos Abra aí Aí, coloquei aqui as motos aqui, velho Nossa, mano Colocou aí, demorou Ô, Ariel, barato ficou, mano Nunca amanhã vou te pagar, otário Ah, é? Demorou Amanhã você vai ver sua família A gente vai tá Ih, ó, ignorando Ó, tomo de corte, ó Foguei Ó Tente lá Ó, Uber Ó, Uber, ô, peraí Falou, Ariel, falou Vai que tá parando o trânsito aí Vou levar o caminhão Vamos lá E aí, mano? Meu cachorro O show, o LB vai deixar o baguinho aberto Esse louco Que eu tá testando a moto Sei lá Ó, boa tarde, menino Desculpa aí, viu, rapaz Ô, pera, pera o cara ali, mano Pera o cara O cara falando no Bluetooth, você viu? Caralho, mano Você fumou um cigarro bom, hein? Ô, faz o favor Olha no retrovisor A ver se tá fechada a tampa lá traseira Ah, deve tá Passa aí pra mim, ver se tá fechado Tá fechado Siga o caminhão vermelho aí, mano Pode seguir, rapaz Pode seguir o caminhão vermelho Caralho, mano Caralho, mano É que se eu não devagar, elas vão logo tombar lá trase É, se tombar cair em cima do Uber, né, mano Tem algum problema aqui, menino? Dá um cigarro, hein? Não, fuma não, porra Você é louco? Loco, menino Olha o que eu saio no socorro, velho Ô, o maior cheiro de cigarro da porra aqui, hein, mano Eu tô, tá ouvindo o Flutubei, velho Caralho, cheirinho de cu mó lavado, hein Tomar no Uber Vem uma balinha aí, rapaz Ô, Uber, você já ficou saindo aqui Editado Carro de Corsair é viado Corsair é carro de puta, caralho É, mesmo O Paulino Ô, acelera essa XRE aí, maluco Vai, vai, vai Que lindo, rapaz É fazendo imprudência, olha Oxi Ô, o cara bateu em nós, tio Vai ter blitz lá na frente Ele vai se fulver que você quiser Ó, rapaz, esse amigo seu É fazendo imprudência, viu, rapaz É, não sei de nada, não conheço Se liga, ela vai passar bem em frente a... Vou te denunciar, rapaz Vai, você é doido A PRF, avisa ele aí que eu acho que ele nem tá ligado Ô, filho, vai atrás, filho Ô, ô Você tá ligado Você tá ligado que tem a PRF ali na frente, né Então, mano, chega lá, você vai devagarinho Que eu vou me escondendo aqui do seu lado, ó Pode crer, demorou Bora, vai, 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 vai Ô, trans, vai, vai Bora Bora pra cidade Ô, chama os caras no Bluetooth aí Os caras sumiu, foi Ô, tamo aqui na frente Rapaz, esses amigos seus enxos são aqui, rapaz É, mano Fazer o quê? O carro é puro cigarro, hein, mano Porra É, rapaz, sabe como é que é, né, rapaz É doido É, meu Deus do céu Mas demorou Vamos acelerar pra lá, então Segura aí, rapaz Olha o cara aí na frente aí, mano Com essa XRE, mano Vou dar nota 1 lá no aplicativo Rapaz, é a balinha aí, rapaz Tem balinha, tem aqui Tem sono, mano Final de semana, tá ligado Rendeu o fim de semana aí, gordão E aí, Kaique, tá ouvindo essas histórias aqui? É Será que é verdade, mano? Caiu dinheiro Não, mano, gosta de moto não, mano Não, mano, vai comprar moto pra... Pra eu vir comprar moto pra botar, é fogo Entendeu? Meu Deus Ô, vem do lado de cá, ô Chama ele aí, chama ele aí Ô, Paulinho, vai devagar Ô, vai devagar, maluco, velho Pera aí, rapaz Nossa, rapaz, fodeu, rapaz Eu tô sem habilitação, rapaz O Star Hoover não tem habilitação Rapaz Ô, rapaz, não conta paniquinha Não, eu tenho uma família pra crinar, rapaz Não, eu vou te denunciar, vou te denunciar Rapaz, não vai dar pra não ir, não, rapaz Eu tenho que meter o balão aqui, rapaz Pera aí, eu vou descer Sai fora, mano Vou entrar, rapaz É isso Então vamos, então, vamos, vai Vamos na sorte, vai, eu entrei, rapaz Mano, o que esses caras estão arrumando aí, guardando bluetooth aí, mano? Ô, você tá ouvindo essa história aqui, né? Poxa, como que o cara não é... Segura, rapaz Segura, rapaz Segura, rapaz Poxa, tá bebo, caralho Vai, Paulinho, vai, Paulinho Vem, vem aqui na porta, aqui, ó Ih, seus amigos vão se foder, rapaz Bora, isso, isso, vem Ó, os caras tapiam na polícia Já fui, pai Já fui, pai Me fazia pão aqui Deus, amigo, vai assim, por mim, rapaz Não faz nada, rapaz, tá azarando uns caras Meu Deus Já fui, pai mano do céu, não dá com esses caras... Esse menino fazendo hipotenciência, olha. Olha o som do caminhão, mano. Olha o golzinho aqui, rapaz, bonito, hein. Que homem esse tank. Não, 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 só tem rádio, só tem rádio, mano. Ué, vai com as artes... Poxa, o açúcar tá do Arião. Não é não. Esse caminhão ele usa assim, ele usa pra buscar as motos, os carros lá, sei lá. Rapaz, pode olhar aí no negócio aí, viu, já deu 150 mil, cara. Não vou pagar nada, cheiro de cigarro velho da porra. O cara tá indo brigando a viagem. Cê fumou um wait, mano, rapaz. Mas aí, vamos acelerar então. É, mas conseguimos ir não, rapaz. Bora, bora, bora.